E aí, meu camarada, como é que você tá, meu parceiro? Tô bem, tô bem. Legal, pô. Bom te ver, cara. Quanto tempo, né? Pô, muito bom, cara. Essa daqui é a Carlinha, cara. Tudo bom? Prazer. É muito prazer. Muito prazer. Ele super fala de você. Ah, fala, né? Ah, pode crer. Esse aí, ele é o cara. Ele é o cara. É o seguinte, eu esqueci a minha chave. Eu vou voltar lá. Faz o seguinte, cara. Faz companhia pra ela. Daqui a pouco eu volto. Rapidinho, só... Tranquilo, vai lá. E aí, vocês estão namorando? Namorando? Isso, namorando. A gente? Não, ele... Ufa, tomei até um susto. Gente, por quê? Nem sabia que ele gostava de mulher. Aí aparece com você aqui, toda princesinha. Olha, na boa, você merece coisa muito melhor, né? Não, é que assim, você não tá entendendo. Posso te mandar real? Esse maluco é mó pela saca. Pô, mas vocês não são amigos? Não, não tô com mané desse aí, não. Isso aí esbarro de vez em quando e olha lá. Tem uma amiga que já saiu com ele e disse que, ó, é fraquinho mesmo, frapê. Pau pequeno, pula fora. Nossa senhora, mas ele fala tão bem de você, que horror. Pô, vou chutar cachorro morto? Não, eu falo, mas é de boa. Tá, vamos conversar sobre o que interessa, né? Deu e você, lá em casa, vou fazer um miojão pra gente, colocar ainda dois ovões, jumbos, com duas gemas. Que tal? Gente, que loucura. Então quer dizer que você é assim, tipo, super mestre cuca? É, seu cuca, é eu. Meu Deus, você é louco, cara. É você que merece algo muito melhor. Me diz uma coisa. O quê? Se eu fosse assim, um picolé, você me chuparia? Odeio sorvete. Você não sabe o que tá perdendo. Ah, quer saber? Olha, com todo respeito, mas eu gostaria muito de introduzir o meu pequeno membro, o meu reprodutor, com todo respeito, no seu orifício, a cavidade mucosa que está localizada aqui embaixo. Por favor, vire uma... E o que vocês estão falando aí? Sorvete. Pois é. Mas e aí? O dia que você foi arrumar uma gata como essa, olha, quero uma igualzinha pra mim. Ah, pois então, essa daqui é a minha irmã, Carlinha. E esse daqui é o Artuzinho, camarada meu, que eu te falei a vida toda, que eu tô querendo te apresentar. Você devia dar mais moral pra ele, sabe por quê? Porque ele não é igual a esses otários que você sai na noite, não. Entendeu? Super tipo vocês dois. Tchau, tchau, tchau.